Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Filho de agricultores familiares, Zé Silva viveu parte de sua juventude no meio rural. Começou seus estudos já mais tarde, mas se formou. Engenheiro agrônomo e extensionista rural de carreira. Casado, pai de dois filhos, valoriza a família. Zé Silva é um técnico que faz da política instrumento para promover transformações sociais. Um político moderno que trabalha com tecnologias, gestão, planejamento e estratégias e utiliza essas ferramentas em benefício das pessoas e do meio ambiente. Com essa visão inovadora, Zé Silva foi presidente da Emater Minas de 2003 a 2010. Seu legado foi marcado pela criação e implementação do sistema integrado de gestão que fez da Emater um exemplo de eficiência e resultados para toda a extensão rural pública brasileira. Zé Silva transformou a Emater em uma empresa inovadora. Extensão rural ambiental, rede extensionista para certificação do café, elaboração de projetos destinados a implementar políticas públicas para a população rural e, principalmente, destravando projetos que só ficavam no papel e não chegavam lá nas comunidades. De 2005 a 2010, foi eleito três mandatos na Associação Brasileira de Emateres, Asbraer, e se tornou líder da extensão rural do Brasil. Nesse trabalho na Emater, merece destaque especial os projetos comunitários de abastecimento de água, que começaram a chegar só após cinco décadas nas comunidades rurais da região do semiárido mineiro. Através do programa Minas Sem Fome, do governo de Minas, do qual Zé Silva foi seu criador e seu gerente estadual, 60 mil famílias foram beneficiadas com abastecimento domiciliar de água em mais de mil comunidades rurais. Com essa ação social, Zé Silva passou a ser chamado de Moisés do Sertão, uma forma carinhosa que a população do semiárido mineiro encontrou para reconhecer esse grande trabalho. Em 2010, Zé Silva recebeu de companheiros, de lideranças políticas e comunitárias, principalmente da agricultura familiar, a tarefa de levar para o Congresso Nacional as demandas mais urgentes e históricas da população rural. Assim, a luta pelas transformações econômicas e sociais do país, através das mudanças no meio rural, é a causa maior liderada por Zé Silva. Trata-se de assegurar às populações do campo os mesmos direitos sociais já conquistados pelas cidades. Zé Silva foi eleito deputado federal com 110 mil 570 votos e é presidente do Partido Solidariedade, em Minas Gerais. Sua primeira ação na Câmara Federal, como símbolo da causa que defende, foi apresentar o projeto PAC Rural, com a criação de um fundo especial para a implantação de políticas sociais e de infraestrutura produtiva no meio rural. O projeto está em tramitação e vem recebendo constantes manifestações de apoio de outros parlamentares. Zé Silva liderou um movimento nacional da importância de uma entidade nacional para a coordenação da extensão rural brasileira e aprovou, na Comissão de Agricultura da Câmara Federal, a indicação à Presidência da República para a criação da ANATER, agência nacional que coordena os recursos e a política de assistência técnica à extensão no Brasil. Um novo tempo para a extensão rural e a agricultura brasileira, especialmente a agricultura familiar. Zé Silva propõe ainda, através de projetos de lei, cotas de vagas em universidades públicas para alunos que concluíram o ensino do segundo grau em escolas rurais. Outra proposta é de assegurar o restabelecimento da energia elétrica no meio rural, um tempo máximo de quatro horas, igual ao das cidades, e também o projeto do leite verde-amarelo, que estabelece que o mercado institucional seja abastecido com leite brasileiro. Outro grande avanço liderado por Zé Silva foi o processo de mudança na legislação da agroindústria artesanal. Foram construídos dois centros de qualidade e implementada a rede extensionista do Queijo Minas Artesanal. Com isso, o Queijo Minas Artesanal pode agora ser comercializado para todas as regiões do Brasil com qualidade e segurança alimentar. Isso significa mais renda, mais empregos e respeito às tradições culturais da agroindústria familiar do nosso estado. E a libertação do Queijo Minas foi comemorada no Congresso Nacional. Com o trabalho de Zé Silva na Câmara Federal, pela primeira vez na história do Congresso Nacional, a população rural conquistou um espaço para reivindicar seus direitos e demandas. Esse espaço é a Subcomissão de Agricultura Familiar, Extensão Rural e Energias Renováveis, presidida por Zé Silva. Ao final do segundo ano do mandato, uma surpresa. A revista Veja elege Zé Silva entre os melhores parlamentares do Congresso Nacional, o 32º do país e o 7º em Minas. Convidado pelo governador Antônio Anastasia, o deputado federal Zé Silva assumiu em 2013 a Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego, além de implantar o Sistema de Governança Corporativa. Sua permanência na pasta do trabalho foi a base para propor no Congresso Nacional a criação do Sistema Único de Trabalho para o Brasil. Dentre as muitas mudanças, sugere inclusive a substituição da antiga carteira por um cartão digital do trabalhador. Capacitação profissional para o trabalhador mineiro, sobretudo com foco na juventude, isso mesmo. E quem não sonha com seu filho formado e inserido no mercado de trabalho? Em 2014, Zé Silva foi convidado novamente para ser secretário de Estado, dessa vez como o primeiro extensionista à frente da pasta da agricultura. Em três meses, Zé Silva liderou um amplo movimento, ouvindo setores do agronegócio e da agricultura familiar, mobilizando mais de 10 mil pessoas. O resultado? A construção da Agenda Estratégica da Agricultura de Minas para os próximos 16 anos. Mais ações como a construção do Programa de Regionalização de Frigoríficos, Profrigue, políticas de fomento à agricultura orgânica e agroecologia e o resgate do compromisso com os setores da agricultura e da pesca. Títulos com decorações. Zé Silva é um deputado exemplar. Novos desafios estão postos no campo e na cidade. Planejar a agropecuária brasileira, universalizar o acesso à água, fortalecer a agricultura familiar e o desenvolvimento rural sustentável, incentivar a autonomia econômica e fiscal dos municípios, priorizar a segurança no campo, promover a qualidade da educação e da saúde, buscando a melhoria constante da qualidade de vida das pessoas. Zé Silva faz os desafios combustível para avançar cada vez mais e conta sempre com sua participação solidária e com seu apoio e com sua parceria, podemos construir uma sociedade cada vez melhor, mais digna e com mais justiça social. Vamos juntos. Juntos fazemos muito mais por Minas. Meus amigos, minhas amigas, sou o deputado federal Zé Silva, vocês já me conhecem e aqui estamos para mais um desafio. A nossa causa nos trouxe para o Congresso Nacional e nossa causa continua. Precisamos unir nossas forças mais uma vez para que as transformações, principalmente para o homem do campo, a agricultura familiar, a extensão rural, continue acontecendo. Conto com você, conto com o seu voto. Para deputado federal Zé Silva, 7777. Vamos juntos. Juntos fazemos muito mais por Minas. Música 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 Legenda Adriana Zanotto